Então, fala galera do terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Tiogo e hoje vamos de empreendedorismo e educação financeira. Vamos falar de dois assuntos. O primeiro assunto que a gente vai estar falando nessa videoaula é a destinação adequada do lixo. Depois, lá mais para o finalzinho, nós vamos falar sobre aquecimento global. Estão preparados? Vamos começar! A destinação adequada do lixo é uma grande preocupação. Por que uma grande preocupação? Porque o acúmulo de resíduos é um dos maiores responsáveis pela poluição ambiental e é um grave problema para a economia global. Por que? Muitas vezes o lixo é despejado de terrenos baldios ou então muitas vezes o lixo é jogado em rios e mares ou então muitas vezes o lixo é largado a céu aberto e muitas vezes o lixo é até queimado. A destinação do lixo deve ser apropriada. Não deve ser despejado em terrenos baldios, nem em rios e mares, nem a céu aberto, nem queimado. Deve ser despejado em um local adequado. Além de poluir o ambiente, o lixo jogado nas praias e no mar pode causar a morte de muitos animais marinhos, como as tartarugas marinhas, por exemplo, que elas confundem sacolas plásticas, que geralmente muita gente joga sacola plástica no ambiente, e aí acaba poluindo as praias. As tartarugas confundem as sacolas plásticas com águas vivas, e aí as engolem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, as garrafas de PET, levam mais de 400 anos para se decompor. Então, pensando nisso, já tem empresas que reciclam esse material, as garrafas PET, e produzem vários outros objetos, gerando renda e empregos para a comunidade. Hoje, por exemplo, já existem vassouras fabricadas de garrafas PET. Elas chegam a durar até 4 anos, e são utilizadas em média 13 garrafas para fabricar cada vassoura. Não é interessante? É uma forma de reciclar. O que para muitos é lixo, e pode se tornar um problema ambiental, graças à criatividade de outros, vira matéria-prima e fonte de renda, que contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos falar agora sobre aquecimento global. Mas vocês sabem o que é aquecimento global? Se vocês não sabem, Tiogo vai explicar agora para vocês. Aquecimento global é a elevação da temperatura na superfície do nosso planeta. E com a temperatura subindo, 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 o que é que pode acontecer? Se essa temperatura na superfície do nosso planeta sobe demais, aumenta muito, o que é que pode acontecer com o nosso planeta? Pode ter o aumento de tempestades e furacões, pode ter a extinção da flora e da fauna, também pode acontecer o aumento de chuvas, o que vai causar o alagamento, pode acontecer também a seca, essa elevação da temperatura, ou seja, o aquecimento global pode acontecer, provocar a seca também, pode provocar o derretimento das geleiras, e o aumento da temperatura. Antes de encerrar nossa aula, eu queria deixar um recado para vocês. O planeta Terra é a nossa casa, então cuidar desses recursos é fundamental para o desenvolvimento de uma economia sustentável. Tá bom? Guardem isso para vocês. Vou deixar uma atividade no livro de Empreendedorismo e Educação Financeira, páginas 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19. São várias páginas, mas são poucas questões. Tá bom? Muita página é mais leitura. Tá certo? Beijinhos e se cuidem, tá bom? Tchauzinho!